Música Remissão de pena por curso profissionalizante à distância exige cadastro da instituição de ensino no Ministério da Educação. Decide a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Para que o preso seja beneficiado com remissão de pena por ter feito um curso profissionalizante à distância, é necessário que a instituição de ensino tenha vínculo com o presídio e esteja cadastrada no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. O entendimento foi estabelecido pela quinta turma ao manter decisão monocrática do relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e negou o pedido de remissão de pena por entender que a instituição responsável pelo curso que embasava o requerimento do benefício não era devidamente credenciada pelo poder público para esta finalidade. No recurso, a defesa do preso alegou que, embora a instituição de ensino não fosse conveniada com o presídio, ela tinha idoneidade para prestar serviços educacionais, o que daria direito à remissão de pena. Para o colegiado, os procedimentos são necessários para que o curso tenha respaldo das autoridades educacionais competentes e a remissão cumpra os requisitos previstos na Lei de Execução Penal.